Chove lá fora e aqui faz tanto frio Me dá vontade de saber Onde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica, o absurdo Mágica, o absurdo Mágica, cadê você? Nem sempre se vê Mágica, o absurdo Mágica, o absurdo Mágica, cadê você? Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Onde está você? Mágica, cadê você? Mágica, cadê você? Mágica, cadê você? Mágica, cadê você? Vem sempre se vê Mágica, o escuro Mágica, o escuro Mágica, cadê você? Me chamam, me chamam, me chamam Tchau